Desde que saiu a categoria de autorização de residência para os cidadãos de língua portuguesa, a ARCPLP, eu trouxe diversos vídeos sobre o assunto com entrevistas já divulgado e notícias divulgadas sobre o tema. E hoje não é diferente. Respondendo finalmente a vários comentários de seguidores que mandaram por aqui e que até então não tínhamos uma resposta oficial do governo, vamos dar uma olhada aí sobre a informação confirmada pelo Alto Comissariado para as Migrações emitida em comunicado e divulgada pelo site sapo.pt. Abre aspas. O titular de uma autorização de residência para cidadãos da comunidade dos países de língua portuguesa, a ARCPLP, não tem direito a circular livremente pelos países pertencentes ao espaço Schengen. Fecha aspas. Então, olha, vamos olhar aqui o que consta no site do Alto Comissariado para as Migrações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acompanhar aí também, tá? Ali em perguntas frequentes sobre a ARCPLP. Na pergunta 3 consta assim, olha, o titular de ARCPLP tem direito a circular por todos os países Schengen? E a resposta no site é, face às informações da data, não. A ARCPLP é uma autorização de residência emitida aos cidadãos nacionais de estados onde esteja em vigor o acordo sobre a mobilidade entre os estados-membros da CPLP. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E que confere o direito de residência em Portugal. Não existem garantias de que o direito de circular pelo território de outros estados-membros por 90 dias no período de 180 dias sem nenhum tipo de visto venha a ser concedido atendendo a que o acordo de mobilidade visa promover a mobilidade e liberdade de circulação no espaço da CPLP. Olha, a ARCPLP está em vigor desde março desse ano e em um mês, entre março e abril, o CEF havia recebido 114.131 pedidos para atribuição de certificado de autorização de residência, então, por parte de cidadãos da CPLP. A grande maioria dos pedidos foi de brasileiros que moravam em Portugal e aguardavam ali com a manifestação de interesse a sua legalização no país. No portal sapo.pt, a notícia segue falando que o acordo de mobilidade da CPLP tem como objetivo promover a livre circulação dos cidadãos dentro do espaço da comunidade dos países, então, de língua portuguesa, que não se pode confundir com o espaço Schengen, do qual Portugal também é membro. Portanto, a validade da autorização é exclusivamente para os países da CPLP, todos esses que eu falei, países em que a língua portuguesa é a materna, Angola, Brasil, Cabo Verde, enfim. E se você vai viajar para o Brasil, por exemplo, está aqui em Portugal, tem a sua autorização da CPLP, você vai poder ir e retornar em segurança sem correr o risco de ser barrado na volta para a sua casa, como já aconteceu com pessoas que ainda estavam em situação irregular aqui em Portugal. Mas para o espaço Schengen, que é uma área que engloba a maioria dos países da União Europeia e alguns países não membros, como é o caso da Suíça e da Noruega, o site, de acordo com o que foi divulgado pelo alto comissariado, diz que você poderá ser barrado pelas autoridades locais. Eles também citam ali uma característica técnica no documento oficial da autorização de residência CPLP, em que mostra ali que o documento não é emitido de acordo com o regulamento da Comunidade Europeia, número 1030 de 2002, que permite ali o livre acesso às fronteiras dos países do espaço Schengen. Bom, sobre isso tem um post recente super interessante no Instagram da doutora Mariana Tozzoni, que mostra como o documento deveria ser para ter validade nos países-membro. Então, com tudo isso, o que é passado no site do alto comissariado das migrações é que os titulares de autorização de residência CPLP têm o direito de residir em Portugal, mas não estão cobertos com o direito de circular livremente pelos países do espaço Schengen. Essa informação, inclusive, contraria o que o próprio diretor do CEF havia confirmado ao portal Agora Europa, e eu trouxe essa notícia para você no dia 13 de março desse ano, em que na época foi informado na matéria do portal jornalístico que o documento possibilitaria viajar pelo espaço Schengen como turista. Na mesma semana, eu convidei o advogado Felipe Vigo para falar sobre tudo que tínhamos de informação sobre essa modalidade de autorização, e ele se mostrou receoso de como funcionaria para viajar a outros países, já que se trata de uma autorização em papel emitido em português e que não mencionava, então, sobre a validade fora de Portugal. Nós chegamos a receber comentários de pessoas que não gostaram da nossa postura, em duvidar da palavra do diretor do CEF, mas o que pontuamos na época é que passadas tantas promessas em relação a vistos e autorizações, que infelizmente não foram totalmente cumpridas, como por exemplo, trazer a família junto com o visto de procura de trabalho, receber o visto com todos os documentos, NIF, NIS e UTENTE, e algumas outras aí que ficaram pelo caminho, ficava difícil acreditar que um documento que não há acesso a um cartão, a um título de residência, conseguisse ter validade para uma viagem à Alemanha, por exemplo. Como é que a polícia alemã conseguiria validar a informação de que você mora legalmente em Portugal, se você apresentaria um certificado de papel escrito em português, com um passaporte mostrando que deu entrada há mais tempo do que o permitido para turismo? Bom, o documento da RCPLP não cumpre com as exigências do regulamento da comunidade europeia. Mas olha, para quem já está com a sua RCPLP, que é um documento extremamente importante, que permitiu regularizar milhares de pessoas no território português, não podemos de maneira alguma tirar o mérito disso, eu posso te dizer que há uma solução para você que é brasileiro. Você já ouviu falar em estatuto de igualdade? Tem um vídeo onde eu trouxe sobre esse tema no ano passado, nós brasileiros temos direito a ter o cartão cidadão, bem próximo ao que os portugueses possuem. A diferença é que ele não dá permissão para morar em outro país da Europa, por exemplo. Mas para Portugal você terá acesso a direitos e deveres em igualdade aos portugueses. E para isso temos que solicitar o estatuto. No vídeo que eu fiz eu mostro os documentos e o que eu utilizei para isso, tá? Em breve eu vou te atualizar sobre o meu processo, que demorou oito meses para sair. Eu ainda não estou em posse do meu cartão cidadão, mas acredito que em breve ele vai chegar por aqui e eu trago a notícia para você, combinado? Olha, quer saber mais sobre o assunto? Pede aqui nos comentários que eu trago um especialista para conversarmos, tá bom? Bom, é isso, notícia bem recente para você. Já sabe que eu fico aqui atenta a tudo que possa influenciar na sua vida de imigrante. Por isso, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Vamos ampliar essa rede de gente muito bem informada. Tem diversos vídeos sobre o tema aqui no canal que podem te ajudar bastante, tá? Se você vai viajar por agora, confira os links que eu deixei para você aqui na descrição do vídeo. Tem um presentão lá para quem está planejando a sua mudança para Portugal. é de graça e pode ajudar muito no seu planejamento. Eu sou a Nacarolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! E aí 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 E aí